Eu estou recebendo agora no Gazeta Entrevista a coordenadora do Programa Estadual de Promoção do Registro Civil de Nascimento, a Elisandra Vieira. Esse programa aqui faz parte da lista de programas da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos. E ela vem aqui nos falar de um assunto muito importante, que é o subregistro civil. Acontece que um grande número de crianças que nascem em nossas maternidades não estão sendo registradas, ou pelo menos estão sendo registradas, mas fora do prazo, depois que já se passaram meses, anos, às vezes. E ela vem aqui falar desse assunto porque há todo um trabalho da Secretaria para incentivar o registro de nascimento dessas crianças. Boa noite, Elisandra. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Inicialmente, perguntar o porquê que isso acontece. Por que que tantos pais, tantas mães não registram os filhos? Então, são vários fatores que ocasionam essa falta do registro civil dentro da unidade interligada. A unidade interligada é uma parceria entre cartório e maternidade, através de um sistema que garante de forma online esse registro civil de nascimento para essas mães, para que elas possam garantir a cidadania desde berço. E um dos problemas que nós estamos levantando diante dessa pesquisa que nós formulamos no ano de 2013, parcialmente... Nós temos os números. Nós temos os números. Só coloca aqui para o telespectador. Olha, no prazo de agosto de 2013 a dezembro de 2014, um ano e quatro meses, 7.029 crianças não foram registradas nas maternidades Bárbara, Eleodora e Santa Juliana, aqui em Rio Branco. Quer dizer, mais de 7.000, isso corresponde a mais de 50% do total de nascimentos. É um número considerável e preocupante, porque se nós estamos garantindo esse serviço tão prático, tão próximo dessa mãe ao realizar esse parto, que seria o distanciamento, seria a falta desse serviço na maternidade. Ao implantar esse serviço, verificamos que não é suficiente ainda, porque essa mãe ainda vai para a maternidade sem os documentos necessários para realizar o registro civil de nascimento do seu filho. É estabelecido 24 horas para o parto normal, para esse registro ser efetuado, e 48 horas um parto cesariana. E muitos pais saem ainda fora desse prazo sem o registro civil de nascimento. Sabendo-se que a gente ainda dá um prazo de 15 dias, esse prazo é o cartório que dá, é um prazo legal, para que esse pai volte com essa documentação que ele não levou e faça esse registro. E esses números que nós levantamos aqui, por exemplo, em 2014, 4.120 registro, referente a 9.330 nascimentos, reflete justamente isso. São esses pais, essas mães, que após esses 15 dias não retornam. Mas que documentos que os pais não apresentam, que o registro não pode ser feito? Nós detectamos que os pais hoje, como todos nós, levamos sempre a carteira de habilitação como documento, uma vez que consta o CPF, enfim, a maioria das informações que o cidadão precisa. Porém, ela não é o único documento que possa fazer o registro civil, porque o registro civil exige algumas informações peculiares. Por exemplo, a nacionalidade, a naturalidade, ela não consta na CNH, o que implica uma falta de informação grave e por isso não é aceitado como um documento único. Ele teria que ter uma complementação de um segundo documento, que poderia ser a cistidão de nascimento ou de casamento. Não é que a CNH não seja aceita, ela é aceita, mas tem que ter um documento suplementar, que possa complementar essa CNH, que seria a cistidão de nascimento e uma cistidão de casamento. Mas se o pai não leva nenhum RG, como é que ele vai levar? Mas não teria como estabelecer uma obrigatoriedade para que a criança só saia da maternidade com o registro, já que lá existe uma unidade específica para fazer isso? É um desafio, é um desafio de toda a sociedade, do nosso comitê gestor, que foi criado para poder ajudar essa política do registro civil a encontrar esse respaldo legal, porque juridicamente nós não temos amparo legal para obrigar que essa mãe registre essa criança, porque implica em outros direitos. Por exemplo, muitas vezes essa mãe não tem o reconhecimento da paternidade, é aquele velho conflito de não ter esse pai que garanta o registro, e por ela ter esse direito do reconhecimento da paternidade ao seu filho, a gente não pode obrigar que ela faça esse registro somente no nome dela. Mas a criança não pode ser registrada apenas com o nome da mãe? Claro, pode. É um direito da mãe, no primeiro momento, ela registrar em seu nome, em um segundo momento, com a gratuidade da paternidade espontânea, ela está aí complementando esse registro, até de forma gratuita, porque a lei garante para os reconhecidamente pobres esse direito. Porque, então, carece de uma lei que torne isso legal, possível, obrigatório. Exatamente, carece de uma lei. Isso aí, um tema para os deputados estaduais, ou até os deputados federais, estudarem esse assunto, se debruçarem, para resolver um problema, porque a falta de um registro civil causa tantos transtornos para a vida de um cidadão, né? É verdade. É um documento essencial, né? É prerrogativa. Na verdade, ele não é cidadão, enquanto não tem esse reconhecimento do Estado. Infelizmente, para ele ser legitimado cidadão, juridicamente, ele tem que ser registrado, né, no registro civil de pessoas naturais. Até então, ele é um ser humano, com todos os outros direitos. Porém, para ele ser legitimado juridicamente, poder ter os outros direitos legais garantidos, né, pela lei, como tantos programas sociais que o governo oferta a esse cidadão, ele, infelizmente, não pode acessar. E depois que passa o prazo, às vezes, crianças que já estão aí quase na pré-adolescência e não tem o registro de nascimento. Isso acontece. É raro, mas acontece. Acontece muito. Por incrível que pareça, atualmente, nós temos oito famílias sendo acompanhadas pelo registro tardio. O registro tardio é aquele que é feito a partir dos 12 anos de idade. Até 12 anos de idade, apesar de ser fora do prazo, né, porque ele implica também, são muitos casos que nós acompanhamos, na falta de matrícula escolar, que é um período que a criança está em fase escolar. Então, são muitos casos, infelizmente. E, no momento, nós estamos acompanhando vários casos de registro tardio. E esse registro tardio, ele é muito mais demorado, muito mais burocrático, porque exige, né, a lei exige uma série de informações que, muitas vezes, o cidadão não dispõe dessas informações. É, e quanto mais tempo passa, mais difícil fica de você lembrar ou obter registro de uma maternidade onde uma criança nasceu. Enfim, o correto é registrar quando nasce. É verdade, é. Agora, esses dados que a gente citou aqui são de maternidades aqui de Rio Branco. Vocês têm informações como está a situação no interior do estado? Não diferente. Nós temos hoje unidades no interior, no município de Sena Madureira, já implantado, Chapuri. Tem peculiaridades um pouco diferentes. Por exemplo, Chapuri, falando-se de Chapuri. Lá nós temos muitos nascimentos de crianças, de mães da zona rural, por exemplo. E elas vão ter seus bebês lá no hospital, né, que é um hospital que realiza esses partos. E ela também não leva documento, mas tem um ponto importante a ser observado, porque a maioria dessas mães, uma taxa grande, são menores de idade. E o pai também é menor de idade. E o que a lei exige? Exige representante legal. Ou seja, os pais dos pais, os avós da criança, né, para poder fazer esse registro. Então, mais dificuldades são enfrentadas em virtude dessa mãe ser menor. Não que também a gente não enfrente essa falta de documentação que as mães não levam para registrar seus filhos. Mas a gente também tem essa peculiaridade bem diferenciada do município, que são as menores, casadas com menores também, que convivem com menores. O Acre já tem a maior taxa de natalidade do país e tem também uma das maiores taxas de gravidez na adolescência, né? Isso. Daí a confirmação. Exatamente. Daí a confirmação e um exemplo, né, é uma referência dessa realidade ao município de Chapuri, que já tem uma unidade interligada. E não dá nem para se alegar a dificuldade de custos para oferecer registro, porque é gratuito e se fosse pago não é tão caro assim, né? É verdade. O registro civil de nascimento à primeira via é totalmente gratuita, né? Então, o cidadão não tem custo algum para realizar esse registro civil de nascimento. Ele tem uma taxa cobrada, mas para a segunda via. A perda da primeira via da certidão de nascimento, que exige uma taxa, mas é irrisória também. Conversei aqui com a Elisandra Vieira, coordenadora estadual de promoção do registro civil, programa ligado à Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos. Muito obrigada, Elisandra. Eu que agradeço. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha. Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí.